A noite sempre com tolheira era o meu abrigo Perdida em meus pensamentos eu olhava o mar A brisa que se misturava ao meu choro doído Trazendo a minha esperança de te ver voltar Palavras que você me disse ficaram marcadas As juras que você me fez eu não posso esquecer Jamais pensei que o nosso caso fosse uma selada A gente era tão feliz e não pensava em nada E agora estou a esperar que você venha me buscar O meu coração já vem parte de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito porque não é começar A vida já não tem valor se você não voltar E agora estou a esperar que você venha me buscar O meu coração já vem parte de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito porque não recomeçar A vida já não tem valor se você não voltar Palavras que você me disse ficaram marcadas As juras que você me fez eu não posso esquecer Jamais pensei que o nosso caso fosse uma selada Jamais pensei que o nosso caso fosse uma selada A gente era tão feliz e não pensava em nada E agora estou a esperar que você venha me buscar O meu coração já vem parte de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito porque não recomeçar A vida já não tem valor se você não voltar A vida já não tem valor se você não voltar A vida já não tem valor se você não voltar A vida já não tem valor se você não voltar É uma delícia escutar você!